Um ano de Blue Force Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Blue Force E dessa vez aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais diferente do que os vídeos normal né A não ser de ser o vídeo tipo, vídeo de volta né A gente vai voltar aqui com os nossos vídeos Que aconteceu uma confusão toda, a gente meio que deu umas férias E antes, quando a gente foi voltar com o canal, meu Playstation explodiu E aí a gente, não tem graça Dudu Pode explodir, é muito engraçado Aí a gente teve que, aí a gente teve que esperar tipo um mês, tipo dezembro né Tava jogando no notebook travado, só tava jogando pra passar de nível mesmo E ganhar as skins do presente Até que eu ganhei um PS5 E o Dudu ganhou um PC, só que ele é burro e não sabe gravar ainda Cala a boca Então ele tá usando o PS4 dele aqui ainda Ele sou tudo que não explodiu ainda Só falta explodir no meio do vídeo né Isso aí Então gente, esse vídeo é tipo meio que um vídeo de agradecimento E eu espero que você goste muito do vídeo que a gente vai gostar pra vocês Ok guys? Bora nessa partida gente Como você pode ver eu estou com 1630 pontos Na arena né Eu tenho motivos, ele viciou literalmente no Fortnite E como o meu Fortnite tá travando o meu computador por causa que minha antena de internet não tá realmente quebrada É, a anteninha atrás do negócio tá quebrada Ele foi bem de sortudo Cala a boca Tô falando Então Eu tava jogando outros jogos Não com o computador Então eu não tava jogando muito Fortnite E por isso que eu tô no nível tão baixo E também que eu nunca fui chegado jogar arena Nível baixo? De arena Ah de arena Ele tá no nível baixo que ele foi começar a jogar arena 3 dias atrás Ontem Na verdade eu tava jogando antes Mas ontem eu não fiquei a sério Eu respiro a arena gente Opa Na verdade ontem eu tava Eu tinha começado a divisão 2 E agora eu tô quase indo pra divisão 4 Ah gente a questão que a gente tá sem facecam Eu jogo pra poder jogar campeonato Tem pessoal aqui do lado Ah a gente tá sem facecam Porque a gente começou esse vídeo meio que na gambiarra mesmo Que eu acabei de voltar da casa de uma pessoa Tipo pra fazer facecam Tem que fazer uma gambiarra que nós faz Atacar a câmera lá E minha mente tá uma bagunça Cheia de fio Aí a gente vai resolver eu gravar Pelo menos aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês Cadê ele? Tá miado, tá miado Ele me deu uma martelada Tô sem... Merda véi Um me spamando e o outro chegou no martelo Mas tá todo mundo What's up guys E gente Mais uma coisa Por favor se inscreve no canal Gente a gente tá 20 inscritos Pra chegar a 700 inscritos Eu sou um homem de palavra E aos mil inscritos gente Se eu lembrar Aos mil inscritos Se ele lembrar Eu mudo a foto do canal pro Dudu Calvo Não Eu nem sou calvo Não tô nem aí Eu vou botar um filtro no C Tô falando sério Fica com a minha palavra Vou tacar a foto do Dudu Calvo No profile picture gente Mano Olha aqui gente Eu vou mostrar um bug Você quebrou ti Eu vou mostrar o bug Você quebrou Que susto Gente eu ia mostrar um bug Ele quebrou Esse calvo aí Tem pessoas segurando aqui do lado Eu sei E eu tô aqui dentro Correndo risco Eu também E eu estou Eu tô procurando Acho que eu achei elas É eu acho que eu também achei Eu não achei Eles tão Bem perto de mim Bem Trinta e três Dei trinta e três Tá muito meado Tá muito meado Mano Você não tem noção de como meado Esse cara tá Você matou Matei Ah eu ia matar Dei trinta e um Eu tô sem material Cada um Cada um É dois É dois É dois Por que se eu não me avisasse Dei trinta e três Dei trinta e tinte e um Eu dei tune Estou morrendo Bom Tô achando no meio do nada Com uma pessoa que Dei um medo Gostei Matei um Cinco Se matou Matei. Eu pensei que era a pessoa que tava te atirando. Ah, tentou roubar a minha Scar, né? Não era uma Scar? Eu também. Ó, tem pessoa vindo, Dudu. Tá, tá matando. Tá meado, tá meado. Boa! Murilo, Murilo. Tem pessoa aqui perto. Eu sei, mas por que eu não sei isso? Você tá lutando lá? Eles estavam me mirando, eu acho. Eu não consigo descer daqui de cima. Me ajuda. Me ajuda. Eu não consigo descer daqui de cima. Eu não tava conseguindo descer daqui de cima, tá bom? Não foi culpa minha. Foi culpa do Murilo. Nossa! Nossa! Tem cara aqui. Ah, não. Não é bem. Porque eu acho que é o Boss. E eu caí no lugar do Boss. Tem Boss nessa cidade? Tem. Tem um Duz comigo. Ah? Tinha um Duz. Não era o Boss, era o Duz. Nossa, não dá com você, Dudu. Comigo? Você vai e se morre, velho. E eu não sabia. Não é o que? Aqui, gente. Eu acho que eu peguei no lugar errado. Mas... Ai você pula de um... Vai pro outro... Mataio. Aí você fica conversando mais Olha que top Olha que top Olha que top Ai, eu preciso Eu preciso O problema é que fica um barulhinho chato Aí você tem que vir aqui de novo É, tá um barulhinho bem chato Calma, tem que começar Calma, calma, calma Matei outro Ai, parou Pronto, tô vivo ainda Fih Passinho, eu acho que Nossa, ele tava aqui em cima Foge, foge É dois, velho Eu falei, foge Você ficou aí? Ele tem coroa, foge Eu tô fugindo, beleza? Você fugiu com a merda do Você fugiu com a merda do martelo, né? Você não tem martelo? Claro que não Eles tão em mim, velho Eu achei que você tinha Calma, já tô indo te ajudar Aí, morri Nossa, eles tão indo aí Nossa, o outro tá aqui Chegou um Morri Não, só sai Só sai Ah, me sorry Vindo a partida Ai Foge, 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 foge Calma Agora eu posso correr infinito Zoom Zoom Murilo, será que eu Eu Tenta dar uma Tenta diblar, pegar e fugir com o martelo Eu vou fugir com o martelo direto Não Nossa Meu Deus, eu falo Foge com o martelo Foge com o martelo Nossa, tem outro do outro lado Constrói E Dudu só nos dibli Deu ruim Foge Eu vou ficar Eu vou ficar assim Os trombos são rápidos Eu também O problema é que não vai dar pra você me salvar Uh, deu ruim Parece que tá pegando onda Calma Tem outro ali? Tem Isso Tá tirando dois, hein Tá tirando um Dois Um Um O cartão Então Ganha sozinho Ah, eu tava vendo um mapa Isso é muito Eu tava vendo um mapa Bora Bora, Bill Gente Onde é que eu Tá bom Eu consigo, gente Eu consigo Vou disfarçar aqui Eu vou ganhar, tenho certeza Morelo É tão legal ver um K Ali embaixo Ah, você tá com um K Aham, uma pessoa Não tô Ali Acho que foi eles Que me matou Vontade Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Pra morrer Uma coisa De come back Pro canal Dutu Mas eu só Mata alguém Se for de costinha Que vontade Tem uma moita aqui Você só tem que torcer Que a última pessoa Seja Seja solo Pra você poder matar Que vontade Ai, que vontade Só dá uma Vai, só dá um pouquinho Agora corre Consume a parede Você tá em zero build Ai, esqueci É que eu tô nervoso Não deu certo Não deu certo Sai, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Nossa, eu falei Pra não ruxar Você literalmente voou Dá um tirinho Dá um tirinho Eu não falei isso Então é isso, gente De pergunsas Eu Coxe Tado Eu travei aqui Camissora Eu travei Não esquece de inscrever No canal, por favor Que a gente quer muito Chegar a 700 inscritos, gente E ativa o sin Ninho Mano E dá um E dá um Então foi isso, galera E dá aquele like Não esquece daquele like Aqui No vídeo Então foi isso, galera E Falou Falou Falou, gente Bye Bye, bye